MÚSICA 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 Dragi gledalci, danas sa dva vojena, lovana predatore, dva velika fanatika, videćemo šta će biti. Agora é... não vou dizer quantas horas, mas me preocupa quando vou voltar. Mas o importante é que eu vou voltar para o trabalho. Como? Nego 6 anos? Nego 6 anos. Use o que acontece. Que tocou? Nego 6 anos. Vem lido. Tudo isso, tudo isso. É que é o que você está fazendo. Você pode encontrar. E aí? Onde está? Onde está aqui? Onde está aqui? Onde está? E aí? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Eu acho que é um outro lado. Onde está? Você pode ver onde está. Olha, o que está ouvindo, irmão. Não sei como ele. É o que está com a metano, não é? Sim. Pode ir até o próximo? Pode ir ao outro carro? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Aqui está o que está chegando. Onde está? Onde está? Vamos encontrar um gato. Não sei, não sei, não sei. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Eles estão aqui. Estou aqui. Vamos lá. Aqui está você. Ah, está aí, eu estou. Usei um escarário. Estou aqui mais. Estou aqui, eu estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? Eu acho que eu estou preparando para o trago de vizinha. Ele tentou ir para lutar. Agora ele está conseguindo. Agora ele está conseguindo dar. Agora ele está conseguindo dar. Ok. Eu ainda não tenho nem mais vergonha. Eu vou pegar aqui. Igual de mim desde a casa. Isso é mesmo. Onde está? Onde está essa? Onde está bem? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL